Nós vamos agora determinar a derivada covariante de uma forma que, como nós já vimos, pode ser escrita em termos de uma base dual, desta maneira. Se nós usarmos uma base coordenada, a base dual, como nós já vimos, pode ser escrita em termos de diferenciais de coordenadas. O nosso ponto de partida vai ser a relação de dualidade, definida desta maneira. Ou seja, a relação de dualidade entre as bases. Convém lembrar que esta é uma generalização de uma expressão matemática mais simples, envolvendo vetores duais e vetores de base. A relação era esta. Nós havíamos definido os vetores de base duais, em termos dos vetores de base, como sendo aqueles que deveriam satisfazer uma relação de ortogonalidade com os vetores. Se nós agora aplicarmos um operador derivada sobre este produto escalar, vamos considerar aqui vetores, por isso eu estou colocando a flechinha aqui em cima, nós deveríamos ter zero, porque isto aqui é uma constante. Além disso, do cálculo vetorial, nós sabemos que esta expressão, a esquerda, pode ser escrita do seguinte modo. Ou seja, funciona a regra de Leibniz. Algo parecido com a regra de Leibniz. Eu só vou trocar por conveniência este índice k aqui por um outro, porque eu já tenho k aqui dentro. Então, usemos aqui o índice j, digamos. Então, aqui, dq, j e k. Nós vamos agora generalizar esta relação para a relação de dualidade. Derivada com relação ao qj. Da relação dual entre as bases, entre os elementos de base, deve também satisfazer a regra de Leibniz. E isto também deve ser igual a zero. Ou seja, deve valer esta relação. Mas agora nós vamos usar o que nós já conhecemos sobre a derivada de um elemento de base. Mas nós já sabemos que a derivada deste elemento de base pode ser expressa em termos dos símbolos de Christophel desta maneira. Isto significa que esta relação pode ser escrita assim. Notando que aqui nós temos um Δ de Kronecker. De modo que esta expressão pode ser escrita como γ de I, kj. Eu tenho um sinal menos aqui também. Vamos resumir este resultado. γ de I, kj é igual a menos o produto dual destes elementos. Mas esta relação nós também podemos escrever da seguinte maneira. Vamos colocar aqui um γ I. Vamos colocar aqui um índice N. O outro vai continuar J. E aqui, N dual com E, k. Vamos colocar aqui um sinal negativo por conveniência. Então, nós temos γ I, N, J. E aqui um Δ de Kronecker, Δ N, k. que é o mesmo γ que nós temos no lado esquerdo. Portanto, olhando para esta expressão, nós concluímos que a derivada dos elementos da base dual pode ser expressa da seguinte maneira. Nós agora sabemos como calcular a derivada de qualquer elemento expresso em termos desta base. Vamos fazer uma troca de índices aqui. Eu vou trocar o índice I pelo índice N nesta expressão. Então, aqui eu tenho σN, J, N e aqui σI, γ I, N, J, N. Ou seja, todo este termo que multiplica o elemento N. Ou de uma forma mais compacta, σN, J, N. Em resumo, σN, ponto e vírgula J é igual a N, J, menos γ I, NJ, σI. Esta aqui é a componente N desta derivada, componente covariante. Vamos agregar aqui o resultado obtido anteriormente para a derivada covariante de um vetor. Aqui nós temos a componente N da derivada de V com relação a QJ.